Conversa com o meu povo, na graça especial do dia de Corpus Christi, solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia de grande alegria, triunfo eucarístico. Neste dia de Corpus Christi, para quem me acompanha na parte da manhã, convite a estarmos juntos a partir de oito horas, na Praça Valtemar Henrique, a celebração da Santa Missa e em seguida a procissão da Praça Valtemar Henrique até a Igreja das Mercês. As ruas estão enfeitadas, bonitas, bem preparadas com a participação das paróquias e das regiões episcopais. A alegria do povo de Deus, que quer mostrar o seu gosto, a sua homenagem a Jesus e a Eucaristia. Reencontrei nesses dias, em minha meditação pessoal, um texto magnífico escrito por Chiara Lubbock, fundadora do Movimento dos Focolares, a respeito da Eucaristia. E quis trazer, pelo menos uma parte deste belíssimo texto, a moda de meditação para todos nós, neste dia de Corpus Christi. Assim começa a meditação. Jesus e a Eucaristia, que presunção, que audácia falar de Ti, que nas igrejas do mundo inteiro conheces as secretas confidências, os problemas mais recônditos, os suspiros de milhões de homens e mulheres, as lágrimas felizes de profundas conversões, conhecidas somente por Ti, coração dos corações, coração da igreja. Não ousaríamos falar de Ti, pelo receio de faltar com a veneração devida, a tão profundo e vertiginoso amor, se justamente o nosso amor, que quer vencer todo o temor, não desejasse ir um pouco além, do véu, da branca hóstia, e do vinho, do cálice dourado. Perdoa a nossa ousadia, mas o amor deseja conhecer melhor, para poder amar ainda mais, a fim de que não terminemos a nossa caminhada nesta terra, sem ter descoberto ao menos um pouco, quem és tu. Além disso, nós devemos falar da Eucaristia, porque somos cristãos, e na igreja, a nossa mãe, vivemos e difundimos, um ideal de unidade. Ora, nenhum mistério da fé, tem tanta relação, com a unidade da igreja, quanto a Eucaristia. Deus se fez homem, e eis Jesus na terra, tudo ele podia fazer, mas tendo passado da trindade, a vida terrena, estava na lógica do amor, que ele não se contentasse, em ficar aqui neste mundo, somente durante 33 anos, embora com uma vida divinamente extraordinária, mas encontrasse um modo de permanecer, por todos os séculos e pontos da terra, e no momento culminante do seu amor, sacrifício e glória, morte e ressurreição, e aqui permaneceu. Então, a sua fantasia divina, inventou a Eucaristia. É o seu amor, que chega ao extremo. Diria Santa Teresinha, ó Jesus, deixa-me dizer no excesso da minha gratidão, deixa-me dizer, que o teu amor, chega até a loucura. E continua, Chiara Lubick, meditando sobre a instituição da Eucaristia. Vejamos como o fato aconteceu. Fala a respeito dele, Mateus, Marcos, Lucas e Paulo. Lucas diz, quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer, pois eu vos digo que já não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Se não fosse Deus, não sei como Jesus poderia expor, em tão poucas e solenes palavras, realidades tão novas, tão imprevisíveis, tão abissais, que nos extasiam, porque diante delas o ser humano se compreende um pouco, não resiste. Jesus, ali tu és o único a saber de tudo, a ter consciência de que o teu gesto conclui séculos de espera, a contemplar as infinitas consequências daquilo que estás realizando, para compor aquele plano divino, desde sempre previsto, na trindade. A igreja, que tendo o seu início aqui na terra, penetra nos abismos futuros do reino. Se tu, repito, não fosses Deus, como poderias falar e agir assim? Mas algo transparece, daquilo que o teu coração, naquele momento sentia. desejei ardentemente, e há uma imensa felicidade, antes da minha paixão. E há o abraço do júbilo com a cruz, a aliança de um com a outra, porque o que estavas para fazer, era o teu testamento, e um testamento vale, somente depois da morte. Tu, Jesus, nos deixavas como herança, incomensurável, a tua própria pessoa. Diz São Pedro Julião Eymar, também Jesus Cristo, quis ter o seu memorial, a sua obra-prima, que o torne imortal, nos corações dos seus, que recorde incessantemente, o seu amor para com o ser humano. O próprio Jesus, será o seu inventor e artífice, consagrá-lo-á como o seu testamento, e a sua morte será a vida, e a glória, desse memorial. É a divina Eucaristia. Depois, Jesus deu graças. Eucaristia, significa agradecimento, e o agradecimento por excelência, por aquele dirigido ao Pai, por ter seguido e salvado a humanidade. com as suas mais extraordinárias intervenções. E tendo tomado o pão e o cálice, disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em minha memória. Este cálice é a nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Eis a Eucaristia, eis o milagre. A Eucaristia é, segundo o Santo Tomás de Aquino, o maior dos milagres de Jesus Cristo. De fato, afirma São Pedro Julião Emar, supera a todos pelo seu objeto, a todos domina pela sua adoração. É a encarnação permanente, o sacrifício perpétuo de Jesus, é a sarça ardente, queimando sempre sobre o altar, é o maná, verdadeiro pão da vida, que desce cada dia do céu. Para Santo Inácio de Antioquia, o segundo século da vida da igreja, são mistérios enormes, que Deus opera no silêncio. E o grande concílio Vaticano II, afirma, que a Santíssima Eucaristia, contém todo o bem espiritual da igreja, ou seja, o próprio Cristo, nossa Páscoa, e pão vivo, o qual através de sua carne, vivificada pelo Espírito Santo, é vivificante, dá vida aos homens. hoje eu pensei, em lhe dar de presente, caríssimo irmão, caríssima irmã, esta bonita meditação, que tomou conta do meu coração, nestes dias, preparando-me para a festa de Corpus Christi. Alguns convites, que faço a todos os irmãos e irmãs, venham participar da mesa do Senhor. que ninguém recuse, participar da vida da igreja, que ninguém se exclua, que nenhum de nós fuja, da participação da Eucaristia. Esta mesa é posta para todos, haveremos de preparar-nos bem, para dela participarmos. Aí o segundo convite, não tenha medo de confrontar a sua vida, as suas eventuais falhas, e elas existem, na existência de pessoas humanas, confrontar tudo isso, com o mistério do perdão, que acontece no sacramento da reconciliação. Reconciliando-se com Deus, e com os irmãos, todos procurem, aproximar-se dessa mesa. O outro convite, a missa dominical. Ali acontece o grande encontro, a missa se celebra, em todos os dias, do nascer ao pôr do sol, em toda parte, o sacrifício único, o sacrifício perfeito, que é o de Cristo, continua a ser oferecido. Eucaristia, é a atualização, do único sacrifício de Cristo. Não existe um segundo, no mundo inteiro, em que, em algum lugar, não se diga, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Mas, especialmente o domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia da alegria, dia do cristão, é o dia da Eucaristia. Ao fazer-lhe esse convite, à missa dominical, chegue a você, a minha pergunta, o que você faz, do seu domingo? Como você preenche, o dia do Senhor? E a melhor forma, de dedicar, esse domingo ao Senhor, este dia, que pertence a Ele, pois este é o dia, que o Senhor fez, é participar da Eucaristia. E ali ouvir a palavra de Deus, e alimentar-se, do corpo, e do sangue do Senhor. participemos juntos, desta grande festa, afastemos do nosso coração, todas as marcas, da tristeza, que vem do pecado, da angústia, da inveja, da divisão, para desfrutarmos, a grandeza, do mistério de Cristo. Permaneça conosco, porque estaremos de volta, daqui a pouco, continuando a conversa, com o meu povo. Conversa com o meu povo. Eu me alegro muito, quando recebo as perguntas, que as pessoas nos enviam, porque servem, para esse, diálogo contínuo, do pastor, com o seu povo. Por isso, eu prezo muito, quando recebemos, as perguntas escritas, como, fazemos hoje, ou quando as pessoas, mandam a gravação, da sua pergunta, ou quando as nossas, equipes de televisão, estão nas paróquias, ou nos eventos, da arquidiocese, e gravam as perguntas, que as pessoas, querem, fazer chegar, a igreja, ao arcebispo. É uma alegria, porque é uma forma, de catequese direta, que o bispo, pode fazer, no contato com o povo. É interessante, que chegou aqui, uma pergunta, que não diz respeito, a nossa arquidiocese, mas eu, aproveito, para mandar, uma saudação, que, nos vem, de uma pessoa, de São Paulo, que mandou, uma pergunta, Antônio Carlos, Medeiros Lopes, significa, que acompanha, a nossa programação, certamente, pela internet, fazendo, uma pergunta, de um curso, de especialização, em direito, matrimonial, na cidade, de São Paulo. Eu agradeço, a sua pergunta, mas, Antônio Carlos, é só, para estabelecer, este contato, agradecendo-lhe, por acompanhar, a nossa programação, mas, pedindo-lhe, que entre em contato, realmente, com a arquidiocese, de São Paulo, ou com a PUC, de São Paulo, porque você, pergunta, a respeito, de um curso, de especialização, em direito matrimonial. Existem, vários cursos, São Paulo, no Rio de Janeiro, e outros locais, mas, os contatos, tem que ser feitos, feitos, exatamente, com, as instituições, que, os promovem, e, por isso, o que eu, quero pôr em relevo, é o fato, de que, se abre um grande leque, de comunicação, de participação, quando as pessoas, nos acompanham, também, de outras regiões, do país, e do mundo. Uma pergunta, que vem de Cleo Castro, gostaria de saber, o que acontece, com os evangélicos, que, sempre que vejo, algo deles, no Youtube, ou na TV, ou até mesmo, visitando, igrejas evangélicas, quando era bem nova, pois hoje, não faço mais isso, eles, gostam de usar, a palavra demônio, só falam disso, e, quando viram o disco, o assunto, passa a ser, questionar os católicos, eu fico revoltada, com isso, e aí, ela se recorda, a história do pastor, que chutou a imagem da santa, na maior falta de respeito. Muito bem, Dona Cleo, eu, quero conversar com a senhora, a respeito deste assunto, já deve ter percebido, que eu procuro, viver um grande respeito, com as pessoas, que vivem convicções diferentes, ou mesmo aquelas, que, sendo cristãs, não compartilham, plenamente, com a fé católica, eu, eu respeito, profundamente, as pessoas, mas, tem coisas, que são tão públicas, quando as pessoas, na sua pregação, querem apenas, descobrir, as coisas negativas, e aqui, eu não vou nominar, igreja, A, B, ou C, ou comunidade, eclesial, ou grupo religioso, vocês, que me acompanham, são pessoas inteligentes, e tem contato, com todas essas realidades, eu já, me manifestei, em ocasiões anteriores, que bom, se a gente, não precisasse, gastar o nosso tempo, para ser contra as pessoas, mas, ser a favor de Jesus Cristo, a favor do seu Evangelho, como nós, poderíamos, compartilhar, tantas coisas, com pessoas, de outras confissões, igualmente cristãs, mas, que não tem, a fé católica, eu, gostaria muito, que nós, pudéssemos sim, compartilhar, muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, tenho que ser, muito realista, com a senhora, e com tantas pessoas, que tem esses questionamentos, que bom, se nós, não gastássemos tempo, em qualquer, das igrejas, ou comunidades, eclesiais, para, falar mal dos outros, mas, é claro, eu tenho que respeitar, as pessoas, lamento, às vezes, porque, a riqueza do evangelho, é tão grande, para anunciar, para levar as pessoas, à conversão, tenho a impressão, que impressão, certeza, de que o demônio, é muito mais esperto, do que muita gente, pensa, às vezes, as pessoas, ficam achando, que o demônio, se manifesta, quando alguém, está dando, verdadeiros ataques, aí, o demônio, está, ressuscitando, a maldade, a corrupção, o egoísmo, o desleixo, o desrespeito, ao nome de Deus, a dignidade, das pessoas, a impureza, eu penso, que é aí, que ele age mais, e, precisamos, superar, só que, a maldade, se supera, com o anúncio, do bem, eu digo, a senhora, dona Cléo, que é muito importante, a gente ter, essa consciência, no nosso coração, o melhor, exorcismo, é, falar, as coisas boas, espalhar, o bem, e, fazer, com que o evangelho, entre no coração, das pessoas, aí, o demônio, não tem vez, por isso, que eu prefiro, no meu ministério, colocar as coisas, na dimensão positiva, e, tenho a certeza, de que, aí, que, o coração, das pessoas, se abre, para nosso senhor, há uma, uma pergunta, que a pessoa, não quis, deixar, o nome, mas, escreveu assim, participo, de um grupo, de oração, no meu bairro, onde, rezamos o terço, e lemos o evangelho, toda semana, parabéns, para todos os grupos, de oração, que existem, por aí, no encontro, de grupo, não sei, que assunto, surgiu, após a leitura, do evangelho, mas, um dos participantes, pelo menos, disse, que é católico, começou a falar mal, de nossa senhora, dizer, que devemos, só falar, com Jesus, em nossas orações, e que Maria, não tem, nenhum valor, de interceder, por nós, lamentável, não é? Tentamos, ir contra, os argumentos dele, mas, não soubemos, o que dizer, sem contar, que os encontros, não podem ficar demorando, preciso, da ajuda, de vocês, sobre o que dizer, em outro encontro, que ele começar, a falar mal, de nossa senhora, podem me ajudar, obrigado, sugiro a essa pessoa, para conversar, com o parco, de sua paróquia, ou se quiser, vir conversar, com o bispo, porque, pelo visto, a formação católica, dessa pessoa, está muito limitada, basta ler, o capítulo 2, do evangelho, de São João, quando, quando Nossa Senhora, levou as necessidades, daqueles noivos, para Jesus, ela não substitui Jesus, mas, ela sempre, nos conduz, até Jesus, todos os lugares, nos quais, se cultiva a devoção, a Nossa Senhora, são lugares, de conversão, a Jesus, de mudança de vida, e de aceitação, do evangelho, infalivelmente, todos os lugares, nos quais, a devoção, a Nossa Senhora, se cultiva, ali, as pessoas, querem se aproximar, da igreja, e de Nosso Senhor, Jesus Cristo, se a senhora, ou o Senhor, puder dizer a esta pessoa, que é bom, vir conversar com a gente, ou com o padre, da paróquia, e pedir a esta pessoa, que respeite, as convicções, de quem ali, se encontra, porque, certamente, ou é um católico, mal formado, ou se diz, católico, sem ser, uma pergunta, de Ruth Morgado, não sou católica, mas gosto, muito, de suas palavras, porque, os católicos, falam mal, dos espíritos, dizendo, que os espíritos, não existem, mas, ao mesmo tempo, rezam, para os espíritos, dos santos, que já morreram, eu não sei, se a senhora, é espírita, eu, respeito, profundamente, as convicções, das pessoas, não me consta, por exemplo, que, aqui, no nosso, meio de comunicação, televisão, ou rádio, ou jornal, que a gente, fale mal, ou dos espíritas, ou dos evangélicos, ou dos budistas, muçulmanos, não sei, de quantas pessoas, não me consta, que nós falemos mal, temos convicções, que são diferentes, então, quando diz assim, rezar, para os espíritos, dos santos, que já morreram, vamos perceber, que existe, uma diferença, muito grande, porque, a perspectiva, do espiritismo, está ligada, a reencarnação, está ligada, a esta movimentação, e esta chamada, comunicação, com os espíritos, que já, a sagrada escritura, e a doutrina, da igreja, não reconhecem, como coisas corretas, segundo a nossa fé, respeito, a convicção, que eventualmente, a senhora, possa ter, nós, não estamos, ao, acreditar, na comunhão, dos santos, não estamos, buscando, esse tipo, de comunicação, com os espíritos, que alguém, vai me falar, as coisas, não, nós, contamos, com a oração, deles, porque, dizemos, creio, na comunhão, dos santos, comunhão, dos santos, são aquelas, pessoas, que já estão, de Deus, ou, reconhecidamente, glorificadas, ou não, mas, nós, contamos, com a intercessão, das pessoas, diante de Deus, o que, não substitui, em nada, a missão, a tarefa, de Jesus, até, ouviram, agora mesmo, a resposta, que eu dei, a pergunta, anterior, de qualquer maneira, um abraço, quando a senhora, nos assiste, e, que lhe agrada, também, aquilo que nós, respondemos aqui, ou que, dizemos, nos vários programas, dos nossos meios, de comunicação, uma pergunta, que vem de, Francisco Anderson, Lima, da Costa, Francisco Anderson, diz assim, gostaria de saber, sobre a relação, de diálogo, entre a igreja, síria, ortodoxa, de Antioquia, e a igreja, católica, apostólica, romana, gostaria, que o arsibispo, Dom Alberto, falasse em seu programa, conversa com o meu povo, sobre o diálogo, da igreja, síria, ortodoxa, de Antioquia, igreja, católica, apostólica, romana, porque a ortodoxia, oriental, é muito desconhecida, em Belém, o povo, pensa, que é protestantismo, bom, que é protestantismo, não é, são igrejas, orientais, que são chamadas, ortodoxas, mas não são católicas, uma pessoa, pode ir a uma celebração, numa igreja síria, ortodoxa, e receber a Sagrada Comunhão, não, porque é outra igreja, é outra confissão, não existe comunhão, com o Papa, comunhão, com Roma, não existe essa comunhão, existe um relacionamento, de diálogo, de respeito, relacionamento ecumênico, isto sim, porque, inclusive, a igreja síria, ortodoxa, faz parte, do Conselho Nacional, de Igrejas Cristãs, do qual, também, faz parte, a igreja católica, mas, é uma outra igreja, e, é bom, que a gente saiba, que, se alguém, disser assim, é a mesma coisa, não, não é a igreja católica, é outra igreja, respeitamos, respeitamos sim, mas, não é a igreja católica, a mesma coisa, poderíamos dizer, de igreja anglicana, é a mesma coisa, em uma celebração, da igreja anglicana, não, são duas coisas, totalmente diferentes, que se respeitam, que se valorizam, mas, elas são, igrejas, totalmente diferentes, relacionamento ecumênico, respeito, valorização, diálogo, conversa, tudo isso, pode existir, e existe, na semana, de orações, pela unidade, dos cristãos, várias igrejas, entre as quais, a igreja síria ortodoxa, de Antioquia, participaram, e a igreja católica, também participou, só não podemos, é dizer, que é a mesma coisa, respeitamos, eles são igreja síria ortodoxa, nós somos igreja católica, apostólica romana, são duas coisas, totalmente diferentes, não podemos receber, os sacramentos, na igreja deles, e nem eles, nas nossas, são coisas, absolutamente, diferentes, diferentes, então, é bom a gente, estar atento, a esta dimensão, são, duas coisas, absolutamente, diferentes, desça sobre todos, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre, Amém.